Dentre todos os lançamentos da Samsung desse ano, os dois modelos que mais chamaram a nossa atenção foram o Galaxy A50 e o M30. O resto tá muito caro, fica faltando alguma coisa ou simplesmente não se destacam em nada. Claro que aqui o A50 traz melhores especificações, até porque ele é mais caro. Mas hoje a questão não é qual dos dois é melhor, eu quero é saber quando faz sentido pagar mais pelo aparelho mais caro. E claro, se algum deles também chamar a sua atenção, vão ter links para os melhores lojas lá na descrição. Confere também o nosso comparador EscolhaSegura, um plugin para Chrome e Firefox que compara preços, testa cupons automaticamente e ainda te permite criar alertas para sempre pagar mais barato. E bora para o comparativo. A nova linha M e a reformulação dos pilares da linha A mostram que a Samsung entendeu o que precisava mudar para se manter competitivo. E foi nesses dois aparelhos que o novo foco mais deu certo. Os cortes podem doer para quem gostava dos equipamentos um pouco mais completos de antigamente, mas a retirada de pequenos detalhes ajudam a trazer modelos mais potentes para uma parcela maior dos usuários. Sendo assim, o M30 é um ótimo custo-benefício na faixa dos R$ 1.000. E o A50 é a minha principal recomendação para quem quer pagar ali perto dos R$ 1.400 e prefere não ir com o importado. Só que mesmo sendo considerados de categorias diferentes, existem várias semelhanças entre esses dois galáxias aqui. A começar pela parte externa, onde ambos trazem a mesma tela de 6.4 polegadas, num painel AMOLED e resolução Full HD. É a boa e velha tela Samsung que a gente já cansou de elogiar. O corpo também é quase a mesma coisa com o M30 sendo um pouquinho mais grosso e comprido. Por conta da sua bateria que é maior, mas eu já entre em mais detalhes logo mais. Antes, eu quero fechar essa parte de construção, porque faltou falar que os dois são de plástico. Esse é um dos novos cortes da linha A, que costumava pelo menos trazer um alumínio nos aparelhos mais intermediários, como o A6 e o A6 Plus. Porém, esse novo plástico é reflexivo e muito bonito, mudando só o tipo de acabamento dos dois. Onde o M30 traz a cor degradê e o A50 tem um efeito meio furta-cor bem charmoso. Ser de plástico não significa que precisa parecer barato. Mas a economia do material acarreta alguns pontos negativos, comparado com o metal. Ele é menos resistente, pode dobrar com mais facilidade, além de ter uma propensão maior a esquentar quando você passa muito tempo jogando ou fazendo algo mais pesado. Outro corte comum aos dois é o NFC, removendo a possibilidade de pagamentos via Samsung Pay ou outros recursos que usem essa funcionalidade. Além disso, os dois têm som mono, mas mantém o P2 junto da entrada USB-C. Então, para simplificar, a construção dos dois é parecida e puxa para o lado econômico. Mas se fosse para oprimir a um como o mais bonito, com certeza seria o A50. Claro que não é razão suficiente para te fazer gastar mais. Ou é, né? Querer um celular bonito não é pecado. Mas existem outros fatores por aqui que podem te influenciar mais. E um deles é justamente a bateria, que ao contrário do que eu esperava, deixa o aparelho mais barato muito mais atrativo. Isso porque a carga total do M30 é de 5.000 mAh contra 4.000 do A50. Vão ter alguns exemplos de consumo aparecendo na tela e como você pode imaginar, o M30 tem uma vantagem grande em praticamente tudo. Ele consegue entre 2 e 3 horas a mais de uso, até nas atividades mais gastonas, como jogos e gravações de vídeo. Chegando no final do dia com uma quantidade considerável e que pode até aguentar mais um dia se você moderar. Isso não quer dizer que o A50 é ruim, ele provavelmente é um upgrade ótimo para quem tem um celular aí com mais de um ano. Mas no mercado atual, o M30 é um dos destaques no quesito bateria. A carga maior também significa um tempo maior na tomada. Na nossa análise, o M30 precisou de um pouco mais de uma hora para chegar em 50%, o que dá uns 10 minutos a mais que o A50. E para chegar em 100%, precisou de 2 horas e 20 contra 1 hora e 50. Não são valores tão ruins, só que é aquele caso de você não conseguir encher tantos aparelhos com uma recarga rápida de 15 minutos. O melhor é deixar para carregar quando for dormir. Outro ponto onde você não perde ao economizar é na questão da memória. Os dois Galaxy foram lançados aqui no Brasil com 64GB de armazenamento. E até existem versões importadas dos dois com 128GB. Então confere certinho antes de comprar. Só que acabam aí os benefícios reais do aparelho mais barato. Pois em desempenho as coisas voltam ao seu curso normal e o mais caro fica na frente. Ele é alimentado pelo Axios 9610, que pelo benchmark AnTuTu é em torno de 50% melhor que o Axios 7904 do M30. Em jogos você realmente nota uma diferença, principalmente se você tentar chegar na configuração máxima do PUBG. Só que até no dia a dia pode ser que você sinta uma fluidez maior com a 50, já que a One UI é relativamente pesada. E pode com o tempo deixar o M30 um pouquinho mais lerdo. Quem já experimentou essa interface por um tempo sabe que tem dia que parece que ela cansa. Aí se o celular for mais fraco, acaba sofrendo mais. É o famoso efeito Samsung. Fica aí então o primeiro bom motivo para ir com a 50, maior performance. Mas tem mais um, as câmeras. Começando pelo sensor frontal do M30, são 16 megapixels numa lente um pouco mais fechada e só com um modo para tirar fotos. Enquanto isso, o A50 chega aos 25 megapixels, tem lente mais aberta e você pode cropar a foto para deixá-la menos distorcida. O aumento na resolução ajuda, só que não é só isso que deixa o A50 com a melhor opção. Os detalhes nas suas selfies ficam bem mais nítidas, principalmente à noite, onde o M30 apresenta bastante chiado. Além disso, o aparelho mais barato tenta compensar as falhas com um pós-processamento mais agressivo. Mas que acaba deixando as cores muito fortes e durante o dia deixa uma hora branca em torno da sua cabeça. Indo para os sensores traseiros, ambos possuem um conjunto triplo. No M30 são 13 megapixels na principal, 5 na grande-angular e 5 para desfoque. Enquanto o A50 praticamente duplica a resolução da principal, vindo de novo com 25 megapixels. 8 na grande-angular e o mesmo sensor para desfoque. Essas lentes mais abertas seguem o que vimos em praticamente todos os intermediários que a utilizam. Fotos ok em ambiente favorável, mas que sofrem na falta de luz. Mas enquanto ela é usável no A50, mesmo nessa situação ruim, para o M30 é melhor nem tentar porque a foto de noite fica realmente ruim. Com a câmera principal, você não precisa fugir tanto. Só que o M30 ainda é bem mais limitado que o A50. Até na luz normal, você vê uma definição melhor de detalhes no aparelho mais caro. E o pós-processamento, onde o M30 tenta compensar de novo com cores muito fortes, acabam exagerando e me levam para as fotos mais tropicais do A50. Para vídeos, o A50 também fica com cores mais agradáveis. Só que ambos ficam devendo uma estabilização melhor e só chegam a filmar em 1080p. No geral, o M30 pode até ser considerado ok para foto, desde que você esteja sempre em ambientes bons. Situação onde praticamente todas as câmeras vão bem. Só que é só mexer na luz que as falhas já começam a aparecer. O A50 tem o HDR mais inteligente, captura melhores detalhes da cena e ainda tem o sensor mais aberto, que não sofre tanto. Para fechar então, atualmente você encontra o Galaxy A50 uns R$ 400 mais caro que o M30. E com isso, você leva um celular mais bonito, com uma câmera quase uma geração à frente em vários quesitos e processador mais rápido, que ajuda na hora de jogar ou para produtividade. Agora, se você está procurando algo mais próximo dos R$ 1.000 e não é louco pelo Instagram, fica difícil recomendar algo diferente do M30, que vai durar quase dois dias longe da tomada e ainda tem uma ótima tela para valorizar o conjunto. E se você já se decidiu, lembra dos links lá na descrição. Deixe um like se gostou do vídeo e um comentário, que eu quero saber a opinião de vocês. Ah, e não esquece de se inscrever, porque tem vídeo de guia de compra e tecnologia saindo todos os dias. Então é isso meus amigos, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho